Língua branca é sinal de doença? A língua branca pode ter diversas causas, mas na maioria das vezes não é sinal de doença. Normalmente a língua esbranquiçada é causada por bactérias, restos de alimentos e células mortas que se acumulam entre as papilas gustativas. Entretanto, quando apenas uma parte pequena da língua é branca, em especial quando a lesão é branca e é aveludada ou elevada, como uma ferida, pode sim ser sinal de alguma doença. Dentre as possíveis condições que podem deixar a língua saborrosa estão Doenças que podem causar língua branca Contudo, há casos em que a língua branca pode ser sinal de alguma doença. Vejamos Doenças do fígado ou aparelho digestivo Problemas no fígado ou no aparelho digestivo Podem prejudicar a absorção de vitaminas, levando ao aparecimento de um manto branco na boca Infecções Infecção da boca ou garganta também podem contribuir para o aparecimento de saburra lingual É comum a associação entre a língua branca e a presença de dor de garganta, ocasionada por amidalite ou faringite Leucoplasia A leucoplasia corresponde a uma mancha ou conjunto de manchas brancas presentes na mucosa que reveste a boca ou a língua Enquanto que a saburra lingual sai com a raspagem, a camada branca nesse caso persiste A leucoplasia requer atenção devido ao risco de evoluir para câncer Ocorre principalmente em tabagistas e consumidores de álcool O aparecimento de placas ou manchas brancas na língua ocorre quando na candidíase oral uma infecção bucal causada por um fungo Além da língua, a doença também pode se manifestar nas mucosas da boca, no céu da boca e na garganta As lesões podem causar dor e sangrar em alguns casos Consulte o dentista ou médico de família se a sua língua permanecer branca por várias semanas Ou se você não conseguir remover a camada branca com raspagem ou escovação Ou se você não conseguir remover a camada branca com raspagem ou escovação